TVE Tocantins, informação que gera conhecimento. No ar pela TVE Tocantins, Rádio 96FM, canal do YouTube da TVE e TV Assembleia, mais uma edição do programa Futuro Hoje. Controle interno, externo e social. O exercício da cidadania e a importância de acompanhar as ações dos poderes. O tema do programa de hoje é transparência e controle na administração pública. Programa Futuro Hoje, discutindo o presente pensando no amanhã. Participam do programa Senivan Almeida de Arruda, secretário-chefe da Controladoria Geral do Estado do Tocantins. Olá Senivan, muito grato pela sua presença aqui no programa Futuro Hoje. Bom dia Rogério, bom dia Júlio, bom dia Sociedade Tocantinense. A gente agradece por esse convite, é um momento do governo do Estado, da Controladoria Geral do Estado também, poder expor um pouco à sociedade o seu papel, o papel de controle interno do Estado e estar à disposição também do próprio papel do controle social, que é muito importante hoje dentro da administração pública. Muito bem. Júlio Edstrom, diretor-geral do Instituto de Contas do Tribunal de Contas do Tocantins, o TCE. Olá Júlio, muito grato pela sua presença. Muito obrigado, bom dia, bom dia doutor Senivan. Nós do TCE ficamos muito gratos por essa oportunidade de esclarecermos alguns pontos sobre a atuação do controle interno, do controle externo, que é muito importante para a democracia brasileira. Muito bem, e falando de controle interno, falando de controle externo, um dos principais momentos em que o cidadão tem acesso às informações públicas é a transparência, a transparência das contas, a transparência da administração pública. Em uma lei lá de 2011, de acesso à informação, diz que qualquer pessoa pode solicitar aos órgãos e ao poder público informações. A exemplo, o ano passado, em 2018, foram fornecidas, através de solicitações formais, 1.087 pedidos de acesso à informações só dentro do governo do Estado. E também a lei de transparência, que é um pouco mais antiga, de 2009, né, obriga a União, Estados e os municípios a divulgarem as suas contas na internet, né, que são os portais da transparência. Eu gostaria que vocês fizessem uma análise, começando pelo Júlio. Muito bem, nós vamos chegando ao fim de mais uma edição do Programa Futuro Hoje, aqui pela Rádio 96,1, pela TVE Tocantins, TV Assembleia e canal do YouTube da TVE. Assista quando e onde quiser, no canal do YouTube da TVE. Agradecemos ao Senivan Almeida, secretário-chefe da Controladoria Geral do Estado. Muito grato pela sua presença, Senivan. Até a próxima oportunidade. Obrigado, Rogério, doutor Júlio. A gente, acho que só vem engrandecer, quando se fala de controle interno, controle externo não é muito fácil, para o próprio cidadão e a gente vem colocar aqui, em nome do governo, da Controladoria, em nome do próprio Tribunal de Contas, que hoje o Tribunal de Contas tenha ajudado muito, inclusive no papel de controle interno do Estado. Esse Agenda Cidadã é uma forma de controle interno, é uma forma da sociedade participar e da própria aproximação dos órgãos de controle ao cidadão e aos municípios. Doutor Júlio, muito grato pela sua presença. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, Rogério. Eu agradeço, doutor Senivan, e principalmente o nosso ouvinte, o nosso telespectador, e dizer para ele que ele faz parte do sistema de controle e conte conosco sempre. Muito bem. Estaremos de volta na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri TVE Tocantino